Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys Para mais um gameplay de PKXD O amigo da onça tá aqui comigo E eu já tô indo me esconder, né amigo da onça? Eu tô sem entender nada, né Peter? É porque eu preciso me esconder pra ninguém me ver ainda É, 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 esse suspense, esse mistério que eu tô sem entender nada, Peter Calma amigo da onça, você já vai entender É que hoje eu pensei de a gente fazer uma trollagem dingombélica com os inscritos Trollagem dingombélica? Ô Peter, dá pra traduzir? É uma trollagem de natal, amigo da onça, dingombélica, dingombé, o natal, entendeu, entendeu? Entendi, entendi Bom, a minha trollagem não quer dizer exatamente alguma coisa relacionada ao natal Mas como o que eu vou usar veio na atualização de natal, então é uma trollagem dingombélica Eu tô brincando de ficar aparecendo e ficar desaparecido, ficar aparecendo e ficar desaparecido Tô parecendo o Gasparzinho aqui, tá vendo, né amigo donzinho? Tá, a minha ideia é a seguinte, chegando agora de blá blá blá, eu vou contar Eu vou me transformar no monstro da neve, no Yeti, tá? E aí eu vou ver a reação da turma quando eles me virem assim Porque eu acho que eles não vão entender nada Peter! Que foi? As crianças vão ficar apavoradas, Peter Não, não, eles não vão ficar com medo, quer dizer, eu acho, eu acho que eles não vão ficar com medo Mas eles vão ficar tipo assim, por que que o Peter virou o monstro da neve? Ô Peter, mas se você vem fantasiar de monstro, eles não vão saber quem é o Peter Não, não, eu acho que vão, amigo donzinho, você acha que vão? Porque na minha cabeça vai estar escrito lá, Peter Play e vai estar o simbolozinho de Creator Então eu acho que eles vão saber Ô Peter, eu não sei ler as coisas nem quando eu tô tranquilo Imagina se eu vou conseguir ler quando eu tô nervoso que eu vi um monstro É, aí você tem razão, amigo donzinho, eles podem até ficar assim Por que que esse monstro tá andando? E até de longe eu acho que não dá pra ler assim o meu nome direitinho Mas é isso que a gente vai ver, né? A gente vai ter essa certeza, se o povo vai se assustar Se a turma vai achar estranho e qual vai ser a reação da turma Porque eu acho que eles, pelo menos estranho eles vão achar, amigo donzinho Estranho eles vão achar Eu ainda não tenho certeza qual é a máscara que eu vou colocar Ou se eu vou colocar, tipo assim, alguma cara engraçada Eu acho que pra eu completar aqui a fantasia do Yeti Eu precisava colocar essa luva e esse pé Eu só tô na dúvida o que que eu coloco na cabeça Uma coisa eu tenho certeza, eu preciso tirar a coroa, né? Que senão eu resolvi logo de cara assim E se eu colocasse essa cabeça? Eu não ia ficar apavorado, Peter Ah, amigo donzinho, mas vamos combinar Que você é um pouquinho medroso, né, amigo donzinho? Eu não sou medroso, eu sou apavorado É, é, é E qual é a diferença disso? Não, mas tudo bem, tudo bem O que que você acha de eu ficar assim, amigo donzinho? O que que você acha dessa cara e dessa boca cheia de dente? O que que você acha? E com chifres psicodélicos, Peter? É, é, é porque eu coloquei esse capacete aí Eu não tô sabendo o que colocar no rosto do Yeti Tá bom, Peter, tá bom, assim Só tira a mochila, né? Ah, é verdade, é Eu esqueci, é, bem lembrado, amigo donzinho Olha isso, isso tá assustador Tá legal, Peter Tá assustador, não tá? Tá Então eu vou ficar assim agora E agora vamos ver se a turma vai me encontrar Pra onde você acha que eu devo ir pra galerinha me encontrar agora? Eu não sei, Peter Eu só sei que se eu desse de cara com um sujeito desse Eu voltava de ré Tá bem assustador mesmo, né? Será que ainda dá tempo de trocar a cor da minha pele? Você tá mais assustador que o Minda É Minda? É Minda Como? Nin Minda Ah, pensei que era Minda Não Eu tô com vontade de comer um doce, Minda Não é Minda É Minda Pronto, pintei agora minhas orelhas de branco Porque elas não estavam brancas Tá mais apavorante que ele Ah, tá Ah, ele não é apavorante Não, não Eu tô com um zego na cabeça e não é apavorante É, isso é bem estranho É, isso é bem estranho Mas eu já corri no Crazy Run com ele Tem uma cicatriz na cara igual meus primos e é apavorante É, isso é verdade Isso é bem estranho mesmo, né? Eu entrei aqui na parte do salão de cabeleireiro pra ver se tem alguma cara de Yeti aqui Porque chegaram algumas carinhas novas com atualização Deixa eu ver se tem alguma cara Ah, tem amigo donçalho aqui, ó Aqui é a cara do Yeti Mas eu não vou tirar essa máscara porque a boca do Yeti é mais felizinha Essa daqui tem mais dentes, tá mais assustadora O que você acha? Acho É, né? Então eu vou deixar assim Deixa eu ver se tem algum cabelo de Yeti aqui também Tá um híbrido de Yeti com tubarão É, tá, tá uma mistura, né? Eu acho que essa mistura que vai deixar o pessoal mais, tipo, o que que é isso? Bom, já comprei agora a carinha do Yeti Ah, galera, aqui! Ah, galera, aqui! Ah, não, o cabelo tem uma máscara Ah, o cabelo deixei o capacete Olha, vamos ver as reações Oi, beijo Desmaiou Tá mandando um beijo pra um monstro estranho? Desmaiou, chorou, contou pra mãe, correu Não? Não, nenhuma dessas reações que você tá falando Ninguém desmaiou, Beto? Não, nenhuma delas Ninguém chamou a mãe? Não, tá mandando oi, tá mandando agora papai noelzinho Já não se faz criança como antigamente, Beto? Ah, antigamente as crianças eram medrosas, então Porque agora ninguém tá com medo, olha isso Eu tinha medo do homem do saco Mas não é o homem do saco Eu tinha medo da cuca Mas não é a cuca Eu tô parecendo a cuca, inclusive Não tô parecendo a cuca Tá, eu tô parecendo a cuca, é verdade Olha isso, gente Tô muito parecendo a cuca Mas olha só a reação Oiê, oiê Carinha de papai noel Me mandaram um beijo Olha só A turma é muito corajosa É muito corajosa Ninguém chorou, Beto? Não, nenhuma lagriminha Eu acho que a lágrima é a congelar também, né? Porque no inverno vai, né? Que congela aqui no PKXD Não, mas não é nenhuma lágrima Nenhuma lágrima Então sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vou chamar a turma Vou falar assim Vou falar oiê Vou falar Estou gravando também Como se eles já não soubessem, né? Que eu tô gravando alguma coisa Mas uma coisa Eles não têm certeza Qual é o tema do vídeo Porque não é sempre que eu apareço assim Fantasiado de cuca Quer dizer, de monstro da neve No meio do PKXD, né? Então agora eu vou falar Pra eles me seguirem Siga-me E vou lá pra frente da minha casa Será que tem gente lá? Porque normalmente Quando eles me encontram no servidor Eles encontram a minha casa primeiro Porque minha casa tá lá parada Escrito Peter Play Lá na frente da casa, né? Então provavelmente Tem muita mais gente lá Tô só esperando a turma vir Ninguém vai te seguir, Peter Tá todo mundo apavorado Eles vão Não, tão me seguindo sim Tão me seguindo, ó Vamos seguindo Monstro estranho Vamos seguindo Por enquanto As reações foram as melhores possíveis Ninguém ficou com medo, amigo da onça Ninguém ficou com medo Tô indo agora aqui pra casa Vamos ver se vai ter alguém por aqui Vamos ver se Tem uma Meu Deus Alguém bugou a árvore de Natal Aqui no meio Aí passa alguém de patins Dá com o nariz na árvore Olha isso, amigo da onça Alguém bugou a árvore aqui no meio Isso é uma pegadinha, Peter É, isso é É um bug É um bug Essa árvore aqui deve ser Deixa eu ver De qual casa Eu não faço ideia Pode ser de qualquer uma dessas Que estejam aqui meio perto, né? Vamos podar, Peter Vamos o quê? Podar Podar a árvore? É, é pra sair do caminho É pra sair do caminho Mas é que ficou legal aqui Tá decorando também Bom, deixa eu ir pra minha casa Então, vamos ver se tem alguém aqui Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando E cheguei Eu já peguei a caixa hoje, deixa eu ver Nem lembro Não, eu não tinha ainda pegado a caixa Aê, muito que bem Já peguei a caixa de hoje agora E agora vamos ver se tem gente aqui em casa Cadê a plaquinha? Cadê a plaquinha? Cinco pessoas! Temos então mais cinco reações pra descobrir Ó, chegou o dono da casa, hein? Ele é o monstro da neve Não tem ninguém aqui Domingos, cadê as pessoas? Tão assustados, eles correram Correram de medo, correram Tá aqui, ó, tem uma pessoa aqui, ó Vamos ver qual vai a reação Vamos pra minha casa Gente, ele encontra um monstro e fala Pra ele ir pra casa dele Como é isso? A pessoa encontra um monstro e convida pra ir pra casa É, ele vai botar um monstro debaixo da cama Tá errado, é, é Vou esconder um monstro no armário e depois vai dizer Tem um monstro no meu armário Bom, eu tava dizendo que tinha cinco pessoas aqui Eu vi uma Porque o restante entrou junto comigo agora Quatro desmaiadas Ah, pode ser, pode ser Ou estão aqui no andar de cima Porque eu fiz no andar de cima Uma pista de dança aqui, ó Não, não tem ninguém aqui também Não, tô desmaiado Ué, ué Cadê essa galera que tava aqui? Bom, tô subindo no escorregador aqui ao contrário É, aqui eu entalei, né? Mas tudo bem, tudo bem Bom, amigo da onça O negócio é o seguinte Você imaginou que a reação seria essa? Achei que ia ser um pavor Todo mundo ia ficar com medo Que a criançada ia chorar Ia chamar a mãe Ia contar pra tia Ia falar pro irmão mais velho Ia ser um pavor Tá vendo, amigo da onça? A turma é muito corajosa E agora que sabemos que a turma é corajosa A gente pode até bolar outra pegadinha depois, né? Pensa aí, pensa aí Oi, tá bugada aqui na minha chaminé Olha isso Gente, que bug desbugou Tá, tá, tá Isso foi isso Olha, ela falou Feliz Natal pro monstro Ó, que fofura Bom, pessoal Então, esse foi o vídeo de hoje Aqui no canal Peter Toys E eu virei um monstro Pra ver a reação da turma E a turma gostou do mesmo assim, né? Então, eu vou até mandar um beijo aqui Olha a minha fantasia de Natal E se você gostou desse vídeo Já deixe seu like Não esqueça de se inscrever no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço, amigo Peter E... Um abraço, amigo da onça Tchau, pessoal Tchau Tchau